Vamos falar agora dos alossauros da Ilha Nublar. O que fazem? O que comem? Aonde vivem? Hoje, no Lucas Repórter. O alossauro viveu aproximadamente aqui no Minecraft há 65 milhões de anos atrás no período Cretáceo. Seu tamanho aqui no Minecraft é aproximado de 12 metros de comprimento, quase do tamanho de um T-Rex, mas sua altura é quase 2, 3 metros de altura e quase do tamanho de um T-Rex. Sua mordida devastadora estraçalha sua presa como se fosse um pedaço de feno e também tem uma grande rivalidade aqui no Minecraft com os Nazutos Ceratops. E esse foi o Lucas Repórter de hoje.